Fala meu povo, tudo bem com vocês? Estava com saudade de maratoxinha? Ai eu tava! Dia do meu aniversário, parabéns pra vocês! Nossa impressionante né cara, como a gente arruma trabalho pro nosso aniversário né? É isso, dia do meu aniversário estou aqui com mosquito fazendo maratoxinha pra vocês. Com mosquito? Com mosquito aqui na minha frente. A gente tá com roupas escuras? Estamos com roupas escuras, porque o Shadow chegou na netaxinha. Ah, eu sou o Shadow. Eu sou o The Bombs. Gente, deixa eu conversar aqui com vocês. Hoje é sexta-feira, dia cheio, meu aniversário, a energia tá aí no ar. Já me deu parabéns? É. Vai lá no Instagram e me dá parabéns. A gente tá gravando isso no passado, mas acabou o seu inferno astral. Ai meu Deus, Shadow and Bombs, trouxe o fim do meu inferno astral. Exato. O que que acontece? Hoje é um dia cheio, porque é o último episódio de Falcão e Soldado Infernal. Então provavelmente tu já tá ligado aí no horário da live que vai rolar, provavelmente tu já tá ligado na live da Twitch. Não vai pra dormir hoje. Eu vou cantar parabéns em todos os conteúdos de hoje, tá gente? Parabéns pra vocês. Não precisa de tudo, é uma prévia. Podia ser só pra você, né? Mas é só uma prévia. Tá, entendi. Entendeu? Mas hoje vai ter maratoxinha de Shadow and Bombs e a gente decidiu fazer um vídeo a cada dois episódios porque é muita coisa no dia de hoje. E aí a gente dá um... Entendeu? É economizada no rolê. Mas o que acontece? Grisha é o nome da trilogia de Shadow and Bombs. Exato. Eu amei esse nome. Eu vou ficar falando pra sempre. As pessoas perceberam já que... Não me importa. É meu aniversário. Sombra e ossos. Isso. E aí é uma trilogia de livros. Caso você não conheça a história dos livros, eu vou deixar os links de cada um dos livros da trilogia aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando que a lei... Eu tô com uma cola aqui porque é nomes, não é mesmo? Vamos lá. Pra galera se situar. A trilogia Grisha tem os livros Sombra e Ossos, Sol e Tormenta, Ruína e Ascensão. Então essa é a trilogia principal. Links aqui. Depois tem um spin-off. Olha! Uma duologia Six of Crows chamada Sangue e Mentiras e o segundo livro Vingança e Redenção. Links também aqui na descrição. Por quê? A série é Sombra e Ossos, mas bebe de várias fontes dos spin-offs. Meio que fez um merge. Fez um negócio pra ficar bonito pra galera. E aí depois tem mais uma duologia chamada King of Scars. Que aí são mais... Das cicatrizes. Das cicatrizes. Aí tem King of Scars e Rules of Wolves. Dos lobos. Entendeu? A regra dos lobos. Mas é do mesmo universo da trilogia Grisha. Olha! Então tem aí sete livros deste universo. Então pode... Tem futuro. A série tem futuro. Tudo tem futuro, gente. A vida, enquanto a gente existir, tem futuro. A vida tem futuro. Isso. E a Netflix tá empolgada. Os efeitos estão maravilhosos. A gente também tá empolgado. Então se liga na nossa opinião agora. A série já me pegou no trailer. Porque o trailer é só o primeiro episódio. É muito bom. E é muito bom. Muito. Os efeitos especiais são belíssimos. Isso a gente já tem que dizer de cara. Porque assim... Logo no primeiro episódio, a gente tem meio mundo fazendo magia. A gente tem a fucking dobra gigantesca. Isso. A muralha de sombra. De sombra. A gente tem dragões. A gente tem dementadores. A gente tem sei lá o que é aquilo direito. Uma mistura. Eu acho que é tipo um inferno, sabe? É. Um inferno. São criaturas das sombras. São. E a gente tem... Criaturas das shadow. Das shadow. E a gente tem uma das pessoas mais gatas de Westworld. Quem? Ah, o Logan. De Westworld. Fazendo o nosso belíssimo general. Nossa. É o general Kirigan. Eu estou com cola bem ali. É o general Kirigan, que também é conhecido pelas más línguas como a pessoa que melhor joga capas para trás. Ele não é o dobrador de sombras. Ele é o maneseador. Maneseador. Manuseador? Manuseador de capas. É isso que você quer fazer? É isso. Cara, jogadas de capas. Se você passou pelo primeiro episódio, sem observar como ele... Pelo segundo, segundo. Pelo segundo episódio. Sem observar como ele joga capas para trás, assim, pelo amor de Deus, volte das casas e assista. É. Lindo demais. Além de gato, joga bem capas. É. É um bom partido das sombras. Exato. Mas eu gostei bastante da história da Alina com o Mali. Eu amei. É legal porque eles têm aquela parada de passado. Aliás, assim... É meio... Como é que é o nome do Newt Scamander com a... Ah, é. Mas eu não lembro o nome dela. É. Mas é. É. Mas aqui, o que eu achei muito legal é que o elenco e a Netflix estão fazendo esse trabalho muito bem. Ela tem garimpado atores que podem não ser seus primeiros trabalhos, mas são atores aí em início de carreira para fazer essas séries que são de fantasia, adaptações de livros e tudo mais, que tem um fandom já muito apaixonado. Exato. Por quê? Porque aí você entrega para esse fandom pessoas que têm a ficha limpa, sabe? Tu não bota um 10 mil vezes Maísa, 10 mil vezes Noah Centineo. Sim. Entendeu? Sim. Tu trabalha com ficha limpa. É. Está todo mundo livre. A gente não tem o peso de... Ah, mas eu já vi essa pessoa. Não tem toxinas. Não. Não tem toxinas. Não tem inactobacilos vivos. Não tem. Está todo mundo limpinho. Limpinho. Com o intestino pronto para ir para o fandom do... Eu gosto disso. Gosto disso. Porque o fandom é o que traz todo o carrossel de... Entendeu? É. E aí, gente, não sei como funciona no livro, porque a gente só vai ler depois dessa temporada aí. Porque, sim, eu preciso ler agora essa história também. Estou meio ansiosa para isso. Mas eu vou depois que eu assisti tudo. Calma. Muita coisa acontecendo. Os cachorros estão derrubando as coisas aí. Os cachorros estão loucos. Mas o que eu preciso dizer é que os atores são belíssimos, são incríveis. O olhar deles, a direção do elenco inteiro. A galera dos Seis Corvos lá, o Kaz, o Jesper, a Inês. Gente, eu queria muito ser daquele time. É. É muito bom. E eles caminham meio pick-blinders. É, meio pick-blinders. É verdade. É verdade. É muito legal, assim. Dá para ver que rola inspiração ali das histórias. Principalmente com relação à guerra, exércitos. Lado A versus lado B, com uma dobra no meio. Essas coisas, assim, lembra muito as guerras que a gente já viu. Primeira guerra, segunda guerra. É muito referência daquilo ali. A autora, inclusive, é israelita. E ela diz ter bebido da fonte de guerras reais. Os Grigia lembra muito a escola lá do Harry Potter, lá do Krum. Aham. Com aqueles negócinhos. O jeito que eles andam, né? É, eles andam tudo duro, assim. E eles são muito rígidos, né? É muito legal, assim, a gente chegar nesse universo. O primeiro episódio, ele é um bom piloto. Sim. Porque ele já entrega tudo. Ele te trava no medo absurdo da entrada do negócio. Ele já entra no primeiro episódio. Sim. Lá na dobra. Você fica aterrorizado. Tipo, é silêncio. É. Não dá para ver nada. E diferente de episódio de Game of Thrones que não dava para ver nada. Esse te traz o terror real. Porque tu não conhece nada daquele universo. Sim. Então você é imerso na escuridão junto com a galera. Mas eu achei muito legal. Quando eles entram na dobra pela primeira vez. Logo no primeiro episódio mesmo. A gente tem logo a nossa personagem principal. Revelando que ela é uma das conjuradoras. Exato. Que ela é uma Grisha, né? Do sol. E é uma parada que está todo mundo procurando. Eu escolhi. Deixou de um ano. E o The Chosen One é uma mulher. É uma mulher. Olha que legal. Exatamente. E não é, tipo, muito incrível. Ela não sabe de nada. Ela nunca teve oportunidade de ser alguém. Ela nunca procurou também. Porque ela tinha esse vínculo amoroso com Mali. Que gatíssimo, inclusive. Aliás, o casal é belíssimo. Estão querendo que eles se peguem logo. Já estamos no segundo episódio e não teve beijos. Mas tu não acha que o Logan vai dar um... O General Krigan vai também dar uma em cima dela. Se eu fosse ela... É, luz e sombra. Eu gosto, eu gosto. Eles combinam. Naquela hora tu achou que eles fossem se beijar, né? Pô, porque ele tá falando aqui assim, ó. É. Com o lado dela. Aí ele tá falando com o lado dela. Aí quando ele sai de perto, ela faz assim, ó. Ela se joga um pouco. A senhora. Aí o Panda... Eita que vai beijar. Eita que ela vai beijar ele. Não pegou. Não pegou. Aí ele joga a capa e fala, suba no meu cavalo branco. É. Eita. Quem não sobe, Brasil? Mas assim... Ele levou ela pra um castelo. Sim. É o pequeno castelo. E ali vai rolar uns treinamentinhos, porque a bichinha absorve luz, solta a luz de tudo quanto é parte do corpo, mas não tá sabendo manusear. E a gente tem que dar os parabéns, porque todos os efeitos da magia dos Grisha é perfeito. Cara, e os movimentos? Aham. É meio o Avatar, a lenda de Ang, sabe? É isso que eu ia falar. Vou fazer um negócio aqui do arco. É. Vou curar você. É meio... Eu amei esses. Eu queria ser esses. Tu queria ser da cura? Eu achei muito legal. O legal foi quando ela falou assim, o cara falou pra ela, rastrei quantos batimentos cardíacos. Eu amei. Pra ela... Já fiquei apaixonada bem ali. E a menina falando, você está com a clavícula quebrada. Meu sonho. Aí, volta pro lugar. Bom, os dobradores desse aí na vida real. De vida, né? Maravilhoso, gente. Amei muito assim. É o clérigo que a gente esperava. Imagina... Bom, já venci o Corona. Tira o Corona. Que vacina, o quê? Acabou. É muito legal. Assim, o figurino da série está surreal. A fotografia da série está surreal. O roteiro é muito gostoso de acompanhar. A gente conhece zero desse universo, gente. Pense nisso. Não sei se você aí do outro lado é muito fã. Ou você está no nosso time da completa ignorância. Mas se você está no time da completa ignorância... No mínimo, vai ser divertido, viu? É isso. É maravilhoso. Mas não, vai ver a série também. É muito legal. É, mas a gente também... A gente está ignorante, está vendo a série e está se amarrando. Eu adorei. Caraca. Leigos do sucesso que nós somos. Está muito bom. E assim, é uma série gostosa, sabe? Que tem um ritmo bom. Vai lá naquela fantasia que a gente gosta. Mistura diversos elementos. A menina... Qual o nome dela? A Inegi. Eu estou apaixonada por esta personagem. Eu acho que ela é uma... Uma Grisha? Uma Grisha também. Porque todo mundo fala... Essa parada dela desaparecer do nada não é algo normal. Ela não é sumida. Então, tem duas histórias caminhando. Tem a história da Alina. Sim. Que é todo o treinamento sobre ela ser uma Grisha do sol. Ela aceitar, né? Que ela é. E tem os seis corvos. Eu estou assumindo que são os seis corvos por causa do nome do livro. Do nome do livro. Né? Que é o tal da spin-off. Isso. Que parece que está caminhando junto. E aí a missão deles é sequestrar ela. Sim. Para ela fazer com que eles passem lá pela dobra. Sim. Então, assim, é muito legal porque já entrega para a gente dois problemas. Não, mas aí que está... O problema do mundo. Sim. Que é a história da Alina. E o problema do Jasper lá, do Cassio, dos seis corvos. Porque é uma aventura à parte. É muito legal. Sim, é muito legal. É meio pirata a aventura deles, assim. O lado deles da história. E isso é muito gostoso porque a gente tem nesse continente, né? Nesse mundo ali. A gente tem os seres humanos que estão de saco cheíssimo desse monte de gente fazendo magia para tudo quanto é canto. Sim. A gente tem os Grisha que realmente se acham superiores porque eles dobram coisas. Movimento, matéria, ar, luz, coração. Enfim, eles movimentam coisas. E do outro lado a gente tem esses caras que são pessoas com perícias muito poderosas para roubo, para manipulação, para comércio. Para tiro, para tiro. É uma galera diferentona, assim. E cara, o Jasper, ele é bem humorado, sabe? Eu amei esse ator. Ele é. O personagem dele é incrível. É incrível, sim. A parte dos corvos é muito divertida. Mas assim, eu estou na teoria de que tudo que acontece dos corvos seria, não seria o primeiro livro dos Grisha. E tudo que acontece com a Alina seria o primeiro livro dos Grisha. Então, a gente tem os dois livros acontecendo em paralelo. Aí eu fico imaginando, teoria, se a galera dos corvos sequestrar em algum momento a Alina e no livro dos Grisha a gente achar que, tipo, aquela galera do mal sequestrou ela. Ah, tá. Porque estão perseguindo ela. Entendi, entendi. Ah, seria legal. Não seria legal? Seria legal. Bom, a gente vai assistir o terceiro e o quarto episódio. Daqui a pouco a gente volta para contar um pouquinho mais do que a gente está achando desse universo. Então, hoje, aqui no nosso canal, você vai acompanhar quatro vídeos acompanhando a nossa maratona de Sombra e Ossos. Já vai falando aí se você está curtindo a série também, se você já leu os livros, o que você recomenda, se dá para ler tudo de uma vez ou se vocês querem vídeo de tudo depois. Lembrando que hoje é a maratoxinha. Então, hoje são só as nossas impressões sobre os episódios ao longo da trajetória. Mas, daqui a alguns dias, depois que a galera tiver assistido aí, a gente, como sempre, faz uma live comentando tudo o que rolou na temporada, o que a gente achou e tudo mais. Com certeza a gente vai, mas estou aqui acreditando muito nisso. Exatamente. Então, daqui a pouco a gente volta com mais vídeo para vocês. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.